O valor das mensalidades. As inscrições começam nesta terça-feira, chegam até a próxima sexta, dia 17 de julho. Água, olha o que eu tô fazendo aqui, ó. Fazendo um teste com a bombinha. Tá bom, ó. A televisão ainda tá ligada aqui, ó, com a placa solar durante a noite. Ok, ó. A outra. Boa noite. Boa noite. O vírus no sistema respiratório, ou seja, na alucarim, pulmões... Boa noite.